Boa tarde a todos, é uma honra e uma satisfação poder estar falando de Enerzi aqui na COP27. Queria agradecer a presença de todos os colegas aqui e agradecer também ao SEBRAE, à CNI, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministro Joaquim Leite e, claro, ao Governo Brasileiro por essa oportunidade de a gente poder estar aqui falando um pouco mais da Enerzi aqui, do nosso mundo de possibilidades e também da energia solar no Brasil. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Esperafico, eu sou o fundador e o CEO da Enerzi, é uma empresa de sustentabilidade. A minha família vem do setor do agronegócio, então a gente tem uma empresa que está há mais de 67 anos no agronegócio e também fui piloto de corrida. Você fala assim, pô Alexandre, mas não tem nenhum trator ali, ninguém está com inchada na mão, o que é aquela foto ali? Então para vocês entenderem um pouco, a nossa família gosta um pouco de automobilismo, então esses ali são todos os pilotos que a gente tem na família. Atualmente a gente tem 11 pilotos e ex-pilotos dentro da família Esperafico. Eu sou esse do meio ali, essa foto foi tirada em 2002 em Interlagos. Então, e o que eu aprendi, tanto no agronegócio quanto no mundo das corridas? O agronegócio é o renovável, aquilo que você, e a gente já mexia com o biocombustível, produz o óleo de soja, que se torna biodiesel, então eu aprendi a parte renovável ali no agronegócio. E no mundo da corrida eu aprendi aceleração, aceleração e conservação, porque no mundo do automobilismo você tem que aprender a conservar seu pneu, conservar combustível, conservar seu freio, não deixar o equipamento terminar antes da corrida. Então, faltava só um ingrediente para dar o start no que vem depois, que era a energia. Então, energia renovável e aceleração. Essa aqui é a minha casa em Cuiabá, e por que eu estou mostrando ela? Porque foi aí que tudo começou, né? Então, o nosso projeto, o meu projeto de energia solar, foi o número 78 no Mato Grosso, em 2016. E o que a gente teve de dificuldade, né? Na verdade, a história nasceu porque eu construí a casa, a casa tem um ar-condicionado central, e lá em Cuiabá é bem quente, né? E aí a conta de luz chegou, a conta de energia chegou, e ela ultrapassava 1.500 dólares por mês. Aqui no Brasil é muita coisa, né? De energia. E aí foi aí que a gente resolveu acelerar a questão da energia solar, né? De colocar a energia solar na casa, tornar ela mais sustentável financeiramente e ambientalmente. E aí a gente encontrou que pouca gente conhecia, né? A tecnologia da energia solar. Tinha um alto custo, né? Dos equipamentos, ou seja, era muito caro para instalar energia solar. Tinha poucas linhas de financiamento dentro desse mercado. E poucas empresas no mercado. E foi aí, então, que a gente resolveu fazer uma empresa diferente, né? Eu criei a ideia de fazer uma empresa que fosse ter um sentido mais disruptivo ali no mercado, né? E dar ignição realmente para esse mercado, focada em sustentabilidade. E dentro da maior tendência, já na época, né? Que era o mercado de energia renovável e sustentável e a eletrificação. Tudo isso estava vindo, né? De fora ali, dos Estados Unidos, da Europa. Eu morei muito tempo lá fora e vi isso tudo acontecendo. Então, peguei esse lado e trouxe para dentro da empresa. E isso tudo para quê? Para acelerar a mudança, né? Ou seja, acelerar a adoção de energia solar e da eletrificação dentro do Brasil. Então, vou passar um vídeo para vocês aqui, que a gente criou, que mostra um pouco do que é a energia. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então esse vídeo ele traduz um pouco do nosso mundo de possibilidades que a gente estava trazendo para o mercado brasileiro, um conceito novo de empresa de energia solar. E aqui está um pouco do que a gente teve que desenvolver para ser diferente do que o mercado estava fazendo. Então a gente trouxe um modelo de negócio inovador para dentro do setor de energia solar, usando a conexão de pessoa em pessoa, usando o network marketing, ou seja, venda direta, para conectar pessoas para o propósito e assim criar uma comunidade de sustentabilidade. Ou seja, poder trazer essas pessoas para dentro do conceito do negócio e acelerar o uso de energia solar no Brasil. E quando eu falo isso, por que a gente criou o modelo ou usou esse modelo de negócio? Porque aqui eu não contrato pessoas para trabalhar na minha empresa, as pessoas são voluntárias. Então é um conceito diferente aonde eu quero estar presente lá, eu quero fazer aquilo acontecer. E isso acaba tendo uma inclusão muito maior de pessoas, porque eu não escolho por idade, por cor, por raça, por... As pessoas que vêm se tornam clientes e acabam se tornando pessoas que vão levar mensagem para a próxima pessoa, que vão se tornar vendedores da ideia do produto. Então é a democratização da energia solar no Brasil através de um sistema de venda direta. E a gente fala, né, de painel em painel, de pessoa em pessoa, a gente vai criar um futuro mais sustentável. Então basicamente esse foi o conceito que a gente usou, né, uma das ferramentas. Aqui o nosso ecossistema da Enerzi, né. Então ela foi criada para ser uma empresa disruptiva, descentralizada e num formato inovador. Então você, através da Enerzi, tem acesso à energia solar e aí você automaticamente tem acesso a um negócio, ou seja, você pode ser uma renda extra, uma renda... Você pode trabalhar ele só como sendo sua renda principal. Aí você tem acesso à mobilidade elétrica, a estações de recarga, casa inteligente, armazenamento de energia, né, baterias. Cozinha elétrica, né, você pode se livrar do gás de cozinha e todo aquele conceito de eletrificar toda a sua casa. Cria mais sustentabilidade, se torna autossuficiente. Agora você produz toda a energia que você vai usar no teu carro, na tua casa, na tua cozinha. E criar um impacto social. E para isso a gente criou algumas coisas que eu vou mostrar mais adiante. Vocês vão ver o que aconteceu, né, depois de tudo isso. Esse aqui era toda a ideia, né. Então a gente vende os sistemas, né, você entra no solar, na Enerzi, pelo sistema direct, que é a forma que qualquer empresa faz negócio, né. Vai lá, faz uma proposta, instala na tua casa, você compra o sistema e ela vai lá, instala e pronto. Aqui na Enerzi você pode fazer isso, mas você tem acesso à oportunidade de negócio, mesmo assim, né. Ou seja, você pode ser uma pessoa que vai falar para outras pessoas sobre esse negócio e vender e ganhar, ser pago para isso. E a mensagem é exatamente essa, levar a tecnologia para outras pessoas de forma mais rápida. Mas a gente criou um sistema diferente. A gente levou quase um ano e meio, né, fazendo todo o nosso estudo para lançar a plataforma. A gente criou o sistema de transição, aonde você começa o teu sistema de energia solar a partir de um módulo. Que era o que? Exatamente para democratizar o negócio. Porque ele falou assim, ah, sistema de energia solar é caro. Então não é todo mundo que tem acesso. Então a gente criou um sistema que falou assim, cara, beleza, é caro. Então você adquire agora a partir de um módulo. E a partir desse módulo você já tem acesso a um negócio, você já participa do mercado de eletrificação. Vai lá, vende para outras pessoas, ganha mais dinheiro, né, participa. Aqui você participa de uma das nossas usinas, vou mostrar como isso tudo funciona, né. Esse painel não fica parado lá, entre aspas. E quando você completa, né, você vai adquirindo de módulo em módulo, tipo um Lego. E você completa aquela usina que você precisa, a gente vai lá e instala ela na sua casa. Por isso que a gente fala que é um sistema de transição, né. Você começa numa das usinas de energia e termina na sua casa, com esse produto na sua casa. A gente é o único no mundo nesse sistema. Então por isso que é um case bem diferente. Essa aqui é uma das nossas usinas. Então o que acontece quando alguém compra um sistema Transition? Ele faz parte como uma cota, né, de uma usina que é paga para ele todo mês até 20 e-cash. A gente chama, é uma moeda digital da Enosim. Hoje o e-cash vale um para um. E para quê? A gente remunera ele exatamente para ele conseguir atingir mais rápido o segundo painel, o terceiro painel, até ele completar o sistema dele. E essa usina, ela está alugada. É uma usina de energy as a service, ou seja, ela está alugada. Essa aqui exatamente está alugada para Magalu. Ela produz energia para todas as lojas da Magalu, no Mato Grosso do Sul. E paga essas pessoas que estão no sistema de transição. E esse é um exemplo, né, da inclusão e de como o sistema de transição funciona. A dona Mércia, ela tem 71 anos de idade, é uma consultora Enerzin, já vendeu mais de 30 sistemas de energia solar. E o Transition foi criado exatamente para você ter uma facilidade de aquisição e fazer, ganhar dinheiro, né, e fazer parte da mudança. Ou seja, parte dessa aceleração. Então, vamos passar um vídeo aqui da dona Mércia contando da experiência dela. Comprei o meu Transition, que é um sistema que te dá direito de você trabalhar com a energia. Comecei a vender, fiquei tão empolgada que acabamos comprando um para nós. E hoje nós temos o sistema fotovoltaico na nossa casa. A economia é grande e as vendas estão melhorando cada dia mais. E o mais importante, eu não sou aposentada. Esse é o meu trabalho, Enerzin, VEG, nossa, garantia. Eu sei o que eu estou mostrando para a pessoa. Eu sei o retorno, eu sei o pós-venda, a atenção da empresa. E porque de energia elétrica eu não entendo nada. Mas não precisa. A Enerzin tem o sistema técnico todo lá pronto. Que são os engenheiros, os técnicos, para nos dar o apoio. E isso fez a diferença para mim. Já vai fazer quase dois anos que eu estou no Inexito. Já estou feliz da vida. Então, ali vocês viram que o sistema Transition funciona nesse formato para conseguir fazer com que as pessoas consigam adquirir de forma facilitada. Entrar na energia solar. E quando elas entram no conceito, o que acontece é que elas entendem toda a tecnologia. E o porquê que elas estão fazendo parte do nosso mundo de possibilidades. Então, a gente tem um escritório virtual, ou seja, é um negócio home-based, ou seja, é baseado em casa. Então, você não tem funcionário, não tem estoque, não tem restrição diária. Você pode vender sistema no Brasil inteiro. E também a gente entrega qualquer tipo de solução, que muitas das empresas não conseguem entregar. Ou a empresa é muito pequena, ou é muito grande. Ou ela não trabalha com o off-top, que a gente chama, sistemas de telhado, que são menores. Ou ela só trabalha com sistemas de telhado, ela não entrega usinas maiores. Então, a gente criou um sistema para entregar qualquer tipo de solução. E o consultor Enerzi, ele tem esse escritório para conseguir administrar tudo o que acontece no sistema dele. Colocar propostas e conectar novas pessoas com o negócio. Então, ele consegue fazer tudo isso online, digital. E a gente tem um conceito de gamificação, onde você tem vários níveis de negócio, você vai atingindo metas. Inclusive, a meta de impacto ambiental, que é muito legal, que você consegue ver o que a sua equipe está criando de impacto ambiental. Por exemplo, a gente tem um consultor que ele já tem mais de 10 megawatts de potência instalado a partir do que ele começou no negócio. Então, é muito maior, às vezes, que muita empresa do segmento o que uma pessoa já criou de impacto no negócio. Então, esse é o propósito de a gente ter feito nesse modelo de negócio. E aí, para isso tudo acontecer, é claro que você precisa ensinar as pessoas. E a gente criou a Universidade Enerzi. E a Universidade, ela está voltada exatamente para ensinar, conectar as pessoas com o propósito e com os produtos, claro. Esse aqui é um evento que a gente chama de Z-Talk, é exatamente para trazer treinamento, informação, as novidades do mercado, dizer o que a Enerzi está fazendo, o que o mercado está fazendo, ensinar as pessoas, trazer novas pessoas para falar também ali nos eventos. Então, a gente ensina, capacita todos esses empreendedores do solar para dar mais, reverter mais, converter mais as vendas e trazer novas pessoas para dentro do negócio. E aí, para a gente conseguir fazer, esse era um problema, a gente tinha um problema de logística, de atender todo o Brasil com produtos. Um dos nossos preceitos era que a gente tinha que atender o Brasil inteiro. Então, a gente tinha um problema gigantesco. Uma startup, que a Enerzi nasceu como uma startup, que tinha que atender o Brasil inteiro. E você, numa startup, você não tem dinheiro limitado, você não tem soluções limitadas ali para implementar e atender um país do tamanho do Brasil. Então, a WEG entrou, a gente foi apresentar a Enerzi para a WEG. E a WEG falou, tá bom, mas quando que vocês vão fazer isso? A gente falou, não, a gente já está fazendo. E aí, eles falaram assim, cara, daí a gente começou a mostrar toda a plataforma, o negócio. Aí, o pessoal da WEG gostou muito do negócio e falou assim, cara, a gente quer ser parceiro de vocês, a gente quer ser o fornecedor da Enerzi. E aí, a gente saiu de lá com um contrato assinado com a WEG para ser um integrador WEG, a Enerzi. Ter uma parceria direta com a WEG, que é uma empresa, a sexta maior empresa do Brasil. Está em 38 países, tem fábrica em 14 países também e está nos cinco continentes. Então, é uma gigante do setor elétrico. E ela que conseguiu dar essa logística e esse estoque, porque aí a gente não tinha que ter esse custo de estoque. Era tudo on demand. Ou seja, quando eu vendo, a WEG vai lá e entrega aonde eu vendi, em qualquer lugar do Brasil. E o que aconteceu? Aquilo foi tudo que a gente fez para chegar até no hoje. Então, o que a gente tem hoje dentro da Enerzi? A gente é uma das 100 maiores empresas de energia solar do Brasil. A gente faz parte dos 2% das empresas que já instalaram mais de 50 megawatts no Brasil. A gente tem escritórios. Essa aqui é a nossa sede em Cuiabá. A gente tem escritórios nas outras regiões. São escritórios de apoio ainda. A gente ainda não teve capital para estruturar tudo isso, descentralizar. Está tudo centralizado em Cuiabá ainda. Mas a gente já conseguiu fazer muita coisa até agora, em 4 anos de vida. Esse aqui é um pouco mais dos números da Enerzi. Essa aí é a nossa galera de engenharia. Então, a gente tem mais de 30 engenheiros dentro da Enerzi. 80 funcionários. Mais de 50 megas instalados. Mais de mil projetos. Mais de 195 integradores na nossa rede. Porque a gente usa o integrador como parceiro. A gente não tem o cara que instala lá na ponta. Ele é o nosso parceiro, principalmente no mercado residencial. Que é o mercado mais simples. Então, ele instala dentro do nosso conceito, com o nosso produto, com o nosso projeto, com o nosso acabamento. Mais de 600 consultores. E a gente já pagou mais de 660 mil dólares em comissões para esses consultores em 4 anos. Isso aqui é um pouco do que a gente faz. A nossa linha de... Ou seja, a gente faz todo tipo de projeto. Desde o zero grid comercial. A estação de recarga. Todo tipo de solução dentro da energia solar. E mais de 70% do mercado é residencial. Não só no Brasil, das vendas da Enerzi. Mas o mercado em si é maior o residencial. Tem mais adeptos nesse mercado. E não só no Brasil. No mundo todo é assim. E isso aqui é o que aconteceu depois da nossa parceria com a WEG. A gente ganhou um prêmio de destaque do Centro-Oeste em 2020. Já no primeiro ano, a gente fechou a parceria com a WEG em 2019. Em 2020, a gente já foi premiado como destaque do Centro-Oeste. A gente ganhou o selo 5 estrelas da WEG. Em 2022, por causa da pandemia, é claro, não teve as premiações nos anos seguintes. Em 2022, a gente foi top vendas do Centro-Oeste. Um dos top vendas do Centro-Oeste. Então, a nossa fórmula, isso demonstrava que a nossa fórmula estava funcionando. Que tudo estava acontecendo do jeito que a gente... Não do jeito que a gente imaginou, mas para o que a gente se propôs a fazer. Aí a gente fechou uma parceria com o Lucas de Graça. Que é um piloto brasileiro, já andou de Fórmula 1. É um piloto paulista. É um dos principais esportistas, pilotos do Brasil na atualidade. E ele... Por que a gente fez esse patrocínio, esse apoio com o Lucas? Numa categoria global, que é a Fórmula E. É uma Fórmula 1 de carro elétrico. Então, exatamente para a gente se conectar com o conceito. Não era simplesmente para... Vamos gastar dinheiro com um patrocínio para aparecer a propaganda. Não. Era por causa do conceito. A Fórmula E, ela foi concebida para acelerar a transição para o uso de carro elétrico e tecnologia de sustentabilidade. Desenvolvimento dessas tecnologias. E isso tudo fazia sentido para a gente. E, além disso, o Lucas, ele é embaixador da ONU para assuntos de poluição do ar. Ou seja, de combate à poluição do ar. Então, ele tinha tudo a ver com o nosso conceito. De trazer sustentabilidade, de ensinar para as pessoas, de trazer o conhecimento para as pessoas. E ele também é co-criador do Zero Summit, que é um evento que fala sobre o futuro com zero carbono. Então, traz muita gente para esse evento para debater mais ou menos o que a gente tem feito aqui. O futuro e trazer as soluções, o que cada um está fazendo, de um futuro de zero carbono. E a gente tem o nosso projeto social, o Power to Change. Que é um projeto social que nasceu com a Enerzi. Que está no core, no nosso DNA. Que era o quê? Ah, cara, a gente vai fazer tudo isso, vai criar sustentabilidade. Que é o nosso S, né? O que a gente vai devolver, né? Como que a gente vai devolver? Se esse negócio der certo, né? Como é que a gente devolve para a sociedade? Então, a gente criou o Power to Change, que ele tem o intuito de mudar a vida das pessoas. Deixar o planeta mais sustentável. E ajudar através da doação de sistemas de energia solar para entidades sem fins lucrativos. E aqui o que a gente conseguiu fazer, né? Até agora. Então, em 2020, a gente fez nossa primeira doação para a ACCMT. Que é a Associação de Apoio à Criança com Câncer de Mato Grosso, né? Que auxilia, em média, 40 crianças por mês no tratamento, né? Na hospedagem e tudo mais lá. Para elas puderem, né? Crianças que vêm de fora de Cuiabá. Para elas poderem ter esse tratamento feito no Hospital do Câncer. Foi um sistema que vai gerar uma economia para a entidade. De mais de 200 mil dólares em 25 anos. Então, é como se eu fizesse uma doação permanente todos os meses ali. Eu livro eles da conta de energia. E aquele dinheiro vai para outra função, né? Então, esse é o impacto que o projeto tem. E aí, em 2021, a gente conseguiu fazer um segundo projeto. Aqui para um asilo de crianças, né? Que também dá apoio para essas crianças. Enquanto os pais vão para o trabalho e tudo mais. Elas moram, na verdade, aqui nesse asilo. E os pais, às vezes, estão de outros locais. Não tem condições de cuidar dessas crianças. Nem de alimentação e tudo mais. E essa aqui foi uma doação que a gente fez. Que vai gerar um impacto de mais ou menos 85 mil dólares. Durante os 25 anos. Vou passar um vídeo para vocês verem aí. Um pouco desse projeto. Hoje a gente está aqui no Asilo Santa Rita para entregar mais um sistema do projeto Power to Change. É um projeto que visa mudar a história da energia solar no Brasil. Através da doação de sistemas de geração de energia fotovoltaica. E o Asilo Santa Rita foi o nosso segundo projeto entregue. Alegria muito grande a gente poder estar fazendo isso, né? Tornando isso realidade. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que faz com que isso se torne possível. Aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, né? A todas as pessoas aí que acreditam no propósito da Enerzi. Nossos fornecedores, a WEG. A todas as pessoas que realmente ajudaram a fazer parte dessa transformação. Esse é um projeto muito importante que nasceu com a Enerzi. Estamos mudando vidas. Graças a vocês, consultores, colaboradores e os nossos clientes que acreditam na Enerzi. Iluminação solar para o Asilo Santa Rita. Onde ficam crianças carentes e que necessitam muito. Que Deus ilumine e dê sabedoria para eles. Para continuar se doando com seus parceiros as entidades que precisam. O sistema é composto por 30 módulos fotovoltaicos de 445 watts pico. Isso totaliza 13,35 quilowatt pico de potência. Tudo isso ligado ao inversor WEG de 10 quilowatts. E esse sistema, em 25 anos, irá gerar um total de 484 mil quilowatts do ano. Ou uma economia de 415 mil reais. Esse é só o começo. A gente quer levar esses projetos para o Brasil inteiro, né? Então, a gente ainda precisa crescer muito. E a gente, com certeza, conta com a ajuda, com o trabalho, com a dedicação de cada um de vocês. Então, obrigado por fazer parte desse mundo de possibilidades Enerzi. Enerzi. Um mundo de possibilidades. Então, esse é um projeto que deixa a gente bastante orgulhoso, né? De ter conseguido proporcionar isso. Esse é o projeto de 2022, né? Foi o último que a gente entregou. É um projeto que vai gerar 115 mil dólares aí de impacto. Então, a Enerzi tem conseguido fazer o propósito dela acontecer na prática, né? De devolver, de conseguir trazer pessoas para o empreendedorismo aí dentro do nosso sistema. Aí, uma matéria que saiu agora, né? Sobre aquele sistema ali, né? Já em inglês, essa matéria saiu fora do Brasil. Saiu bastante no Brasil também. A gente teve bastante repercussão naquele sistema. E a gente já impactou três... Foram três instituições contempladas, né? Um impacto de mais de 400 mil dólares, né? Em economia nos próximos 25 anos para essas instituições. Falar um pouco do mercado de solar aqui. Então, você vê que 2016 realmente não estava acontecendo nada aqui, né? Foi o ano que a gente instalou o sistema de energia solar na nossa casa. 2017. O amarelo aqui, na verdade, são gerações centralizadas, né? Não é o que a gente faz. Não é o mercado, vamos dizer, residencial, nem comercial. É aquele mercado de leilão. Então, você desconsidera esse amarelo, pega o azul aqui. 2019, o mercado deu um salto. E olha o crescimento que ele teve, né? Em 2022, aí até outubro. Então, ele está crescendo muito rápido. É um mercado que está expandindo muito rápido. A adoção é muito grande. É um mercado que já tem 10,2% da matriz energética brasileira. Os benefícios aí da energia solar, né? Dentro da economia brasileira, né? Então, você tem aí mais de 21 gigawatts já instalados. Mais de 640 mil empregos criados já. E mais de 27 milhões de toneladas de CO2 evitadas. 34 bilhões de arrecadação de tributos. Mais de 110 bilhões em novos investimentos. E só em 2022 já ultrapassou a casa de 63 bilhões de reais em investimento. Até agosto. Então, esse número já deve chegar próximo de 100 bilhões até o final do ano. Esse aqui é um pouco do ranking no Brasil, né? Então, Minas está em primeiro por causa da legislação. Fez uma legislação mais agradável para os investimentos, né? Melhor. E aí, o Mato Grosso, que é onde a gente tem a nossa sede, está em quinto lugar. E Cuiabá, em termos de cidade, está em terceiro lugar. Mas ela foi o primeiro lugar por um bom tempo. Acho que está no próximo slide. A Florianópolis agora está em primeiro. Brasília e aí vem Cuiabá. Outras cidades aí, Terezinha, Rio de Janeiro, Fortaleza, Campo Grande. Então, você tem o ranking aí das cidades. E a Enerzinha representa, no Mato Grosso, né? Que é um dos principais locais de geração, 10% da cidade de Cuiabá. A gente tem de potência instalado 3,5% do estado. E o Cuiabá foi o número 1 no ranking por um bom tempo. Pelo menos desde janeiro até setembro desse ano, a gente era o líder. E aí, ultrapassaram a gente agora nessa reta final, né? Mas vamos ver se a gente recupera esse ranking. Aqui são alguns cases do agronegócio, que eu acho que são um pouco mais impactantes, apesar do que o sistema de telhado é o que mais causa impacto social e descentralização da energia. Essa aqui foi a primeira usina dentro do agronegócio, né? Uma mineração de calcário, a Copacel. E eu acho que tem um vídeo aqui do Cassiano, que é o presidente do grupo, Riedi, falando um pouco... Nós fizemos aqui um investimento de mais de 3 mil placas. No nosso campo de atividade, que é mineração, que é uma atividade industrial, o custo de energia elétrica é um dos maiores custos que existe no nosso setor. E com esse investimento, a gente reduziu drasticamente o nosso custo de energia elétrica. Com esse investimento na energia fotovoltaica, nós estamos muito felizes com o retorno financeiro. E com isso, nós estamos investindo novamente na energia, ampliando essa usina em mais de 20%. Eu acho que eu passei uma a mais. Essa aqui foi a primeira usina Tracker, numa algodoeira em Rondônia. Então, que também ajudou essa algodoeira a reduzir o custo com o energético, né? Que é um dos principais custos que se tem numa algodoeira, né? Então, que foi a nossa primeira usina Tracker. Essa aqui foi a primeira usina no mercado livre de energia. Então, essa é uma usina também que atende uma mineração no Mato Grosso do Sul. Na verdade, Bela Vista, Mato Grosso do Sul, não Mato Grosso. Tá aí, tá aí. Ah, a usina Tracker é o conseguidor solar. Desculpa, acabei não comentando. Essa usina está dentro do mercado livre, atende essa mineração também de calcário. Essa aqui é a nossa primeira agrivoltaica, né? Onde as ovelhas, ou seja, a mesma área que é usada para a usina, é usada para a criação dos animais. Lá no Mato Grosso do Sul, essa é a usina que a gente aluga para Magalu. E ela está no Mato Grosso do Sul, em Amambai. São 546 kW. E aí você tem a integração, o agrivoltaico nada mais é que a integração da produção de energia com a produção agrícola. E isso é uma prática que cada vez mais, principalmente onde você tem áreas menores, ou seja, você precisa otimizar tudo isso e aí você usa... É claro que não dá para criar o bode aí, né? Porque aí ele sobe em cima da placa e aí já era. Agrivoltaico. Agri. Agrivoltaico. Esse foi o nosso primeiro sistema de bombeamento, que também é muito usado, né? É off-grid, ou seja, quando tem energia ele está bombeando o dia inteiro lá. E à noite, então, áreas remotas, né? Quem tem área fazenda lá, o cara tem que colocar água em algum ponto. Isso aqui ficou muito popular, porque hoje você consegue resolver, né? Sem ter que ter um gerador a diesel ou alguma coisa assim, numa área remota no meio da fazenda, para tratar os animais ou alguma coisa assim, com água. Essa aqui foi a nossa primeira usina híbrida, que é até uma coisa que ontem a gente teve palestra com a Bárbara, a Bárbara comentou que eles estão fazendo um piloto. Esse aqui é o nosso piloto, né? A nossa primeira usina que está conectada numa usina de geração hidrelétrica, né? Uma CGH. Então, essa usina vem para complementar quando vem a estiagem, né? A produção da usina. Na verdade, o ano inteiro ela já tem uma produção média, né? Onde possibilita você otimizar essa conexão que já existe. Então, vamos dizer que nesse caso, se eu não me engano, a produção dessa hidrelétrica é em torno de 70% só da conexão. Então, você pode complementar com outro tipo de energia. Nesse caso, foi o solar e a usina Tracker também, né? De seguidor solar. E é um caso... É um dos primeiros casos do Brasil também, né? É uma coisa meio inédita ainda. E aqui em 2022, a gente implementou uma outra ferramenta que a gente tinha no nosso pipeline, que foi o Energy Experience. Ele está num shopping em Cuiabá. E o que que ele é, né? Ele nada mais é que para mostrar para você do painel ao carro elétrico, né? Ou seja, que a partir do momento que você gera a tua própria energia, não é só se livrar da conta de luz. Não é só... Você pode sair do gás de cozinha, armazenar a energia, né? Através das baterias. Você pode fazer o carregamento da tua mobilidade, do teu carro elétrico. Você pode ter um carro elétrico. Você pode ter uma moto elétrica. Você pode ter uma bicicleta elétrica. E tudo isso, esse combustível, está sendo produzido a partir do seu telhado. Então, é uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem que é só... Ah, eu vou colocar energia solar. Não. Você está pensando já num futuro ali. Então, é isso que a gente traz no Energy Experience, né? Então, esse é um pouco do Energy Experience. Então, você tem as vagas no estacionamento do shopping aqui. Aqui, para dentro, já é a loja, né? E aqui, você tem quatro vagas de carro elétrico. Você tem a cozinha sem gás, para mostrar que você não precisa de gás de cozinha na tua casa. Você tem o sistema de bateria, o painel, o sistema de carregamento, automação residencial, bike elétrica, todo o conceito ali dentro, carro elétrico e tudo mais, né? E essas são as soluções que a gente tem hoje na Energy. Então, desde toda a parte de energia solar, estações de carregamento, o sistema de armazenamento, os serviços todos, né? Monitoramento, gestão energética, tudo isso que vem com manutenção, é a mobilidade elétrica e a automação residencial. E o que vem em 2023 mais forte, né? Exatamente isso. O sistema de armazenamento, que é uma coisa que vai... A WEG também está colocando bastante força nisso. Tecnologia brasileira aqui nas baterias, finamizável, né? E os eletropostos, ou seja, as estações de recarga de veículo elétrico, onde você vai ter cada vez mais veículos na rua e cada vez mais precisar de mais infraestrutura. Então, a gente está entregando essas soluções também dentro da Energy. A gente tem um plano de expansão internacional aí, junto com a WEG, né? A WEG nos convidou para ser um projeto piloto para entrar na Colômbia e no México. E a gente está analisando para 2023 fazer isso, né? Fazer um projeto piloto, entrar no México com a plataforma e na Colômbia, né? E a gente já está num processo de conseguir capital para acelerar o nosso crescimento. A gente está num processo para captar 20 milhões de dólares para financiar o plano de aceleração da companhia, né? E estruturar, né? A descentralizar, na verdade, estruturar novos escritórios, criar uma rede de escritórios técnicos, novos showrooms, construção de novas plantas de Energy as a Service e investir cada vez mais em tecnologia, né? Então, isso foi um pouco do que a Enerzi conseguiu criar nesses quatro anos de vida. Cinco anos de vida, mas quatro anos de operação, né? Dentro do mercado brasileiro. Então, eu acho que essa foi, né? Essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês aí. Então, vocês podem fazer parte da Enerzi, né? E fazer parte do nosso mundo de possibilidades, ou como cliente, ou como consultores de negócio, e passar a mensagem para frente. Queria agradecer mais uma vez aí, né? O SEBRAE, o CNI, e todas as empresas que participaram aqui, a todos os colegas também. E é isso aí. Criando, realmente a gente está criando oportunidades, criando sustentabilidade, levando a mensagem para o mundo todo aí. Obrigado, gente. Obrigado, gente.